E para uma festa aleatória, voltei! Bem-vindos a mais um Arrume-se Comigo! Boa noite! É o seguinte, vim mostrar aqui, fazer um bate-bola. Hoje, de peça única, eu vou usar essa peça aqui, garota de… É o seguinte, peça única, tá? E por baixo tem uma Lange Harris. Bolsa, eu vou usar essa bolsa aqui, que ela é original, do sonzinho de fita. Para! De acessórios, tô numa indecisão… Os acessórios, eu tô indecisão entre esses três colares. Eu vou provar na hora e ver como é que vai ficar. E a Lace, eu quero fazer uma surpresa pra vocês. Mas eu tô pensando em ir com essa aqui mesmo. E a sua… No pé, como sempre, pra sair eu tô precisando muito conforto. Então eu vou usar essa sneaker aqui, nude. É super confortável por ser tênis. Vou me trocar, vou me maquiar. E já volto pra vocês verem como é que ficou look. Para, garota, que porra, porra. Você é uma menina direita. Tá, mas… Deixa eu botar a bolsa. Olha esse look. Tá passada? Olha a make. Tô com a bolsa de fita na tua guela. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou é isso. Quem não gostou, é só ir viver. Que já já a trombeta toca e é sobre isso. Irmãs, vou indo agora pro meu evento. Um beijo e até o nosso próximo vídeo. Fui! Aaaaah!